Você conhece esse cara aqui? Conhece? Eu tenho certeza que muita gente aqui em Cacoal conhece Sargento Cardoso Sargento Cardoso é do Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão da Petipolícia E esse cara aqui já enfrentou muitas batalhas Já enfrentou muitos desafios Porém, o desafio que ele está enfrentando agora acredito que é o maior de todos Muitos desafios que ele já enfrentou na vida tendo que fazer investigações, prender, participar de ações diretas com bandidos era para proteger a sua vida Porém, agora o Sargento Cardoso está precisando de você da tua ajuda para que ele tenha uma oportunidade de continuar vivendo Ele precisa, o Sargento Cardoso hoje de manhã quando nós estávamos na redação preparando o programa nós estávamos sentados numa cadeira diante de uma mesa com computador E ele, o Sargento Cardoso estava deitado numa maca num centro cirúrgico de um hospital fazendo uma cirurgia para que ele essa cirurgia para que ele venha a ser conectado a uma máquina e essa máquina é como se fosse um eu vou falar numa linguagem bem simples para você entender essa máquina é como se fosse um pulmão artificial para que ele possa continuar vivo só que tem um detalhe essa máquina deixa eu ficar aqui que fica bom enquadra ali essa máquina só para ser ligada ao corpo do Sargento durante uma semana custa mais de 150 mil reais só a entrada depois de uma semana que essa máquina estiver ligada ao corpo dele dando condições para ele respirar e sobreviver custa em torno de 5 mil reais a diária a família não tem condições e por isso eles estão pedindo a sua ajuda distribuindo há pouco mais de 15 dias o Sargento José Antônio Alves Cardoso ou Sargento Cardoso como é popularmente conhecido foi internado com Covid-19 recentemente o quadro de saúde do Sargento se agravou e para se manter com vida ele precisa urgentemente da ajuda de um aparelho que é capaz de funcionar como um pulmão artificial mas as custas para a utilização do aparelho são muito altas e a família pede ajuda à população hoje ele se encontra num estado muito delicado muito grave ontem nós fomos informados que ele precisaria nesse momento de uma máquina que era o último recurso que nós poderíamos ter esse custo dessa máquina infelizmente não é um custo muito barato ela custa 167 mil reais tendo uma no estado parece que tem quatro no Brasil assim eu fiquei sabendo nós ligamos juntamente com a família e amigos com a polícia militar ligamos fomos atrás e conseguimos essa máquina nós estamos precisando de ajuda porque o custo benefício dessa máquina é um pouco elevado não tem só o custo da máquina eu queria muito pedir ajuda seja com oração com orações ou seja com o valor que tocar no seu coração independente do valor independente o que você puder dar e se você puder e se não poder faz orações complicado né é tudo complicado a gente batalha tanto pra e nessa batalha do dia a dia a gente batalha fazendo planos fazendo planos pra amanhã pra ver os filhos crescer pra ver isso pra ver aquilo outro e de repente a família se vê numa condição dessa tem de novo aquela imagem Renan do onde aparecem os dados ali pra quem pode ajudar por favor põe na tela isso aí está a conta poupança de número 47 852 dígito 0 agência 11 79 dígito 7 variação 51 né só faltou colocar de qual agência bancária que é banco do Brasil obrigado Afonso tem o pix também que está ali o pix é o 009 765 951 76 em nome de Emerson Pereira do Carmo então se você puder tiver condições de ajudar a salvar mais uma vida vamos mostrar mais uma vez que Cacual pode a gente gasta dinheiro com tanta porcaria não é verdade as vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa desnecessária desnecessária e se deixar de tomar uma cervejinha hoje e enviar esse dinheiro para o pix lá na frente isso vai ajudar e bastante o Cardoso conta com você o Cacete acrílico o Cacete Obrigado.